Salve, galera! Beleza? Aqui é o Dinossauro e hoje vim testar a nova versão aí, o eFootball 2023, galera. É, pessoal, já tá disponível aí, atualização, já está atualizado, olha aqui, ó, eFootball 2023. E vamos ver, galera, vamos ver o que tem novidade aqui, cara. Primeiramente, eu já joguei um jogo, pessoal, vou até voltar aqui a seleção de times. Dessa vez, eles adicionaram mais, acho que, 18 times aqui, galera, olha aqui, ó. Manchester City, aliás, Manchester United, né, faltou City, Arsenal, Bayern, esses aqui já tinham, né, galera? Esses aqui já estavam, mas agora adicionaram Milan, Internacional de Milão, ó, Inter de Milão, Monza, o time da Roma também, ó, Lásio. Barcelona já tinha também, Napoléon, agora não lembro se já tinha o Napoléon, não. Mas, galera, olha aqui, ó, Clube da América, tem uns clubes aqui do México, né, ó, Esporte, Aliança de Lima, Esporte Cristal, e tem uns times brasileiros também, galera. Ó, universitário, não sei se é um universitário, universidade católica, e tem uns times brasileiros também, e tem um, ah, não, Universidade de Chile aqui, ó, olha aí. Galera, são no total 26 times, cara. Aí que eu falo, pessoal, por que já não liberaram todos os times, cara? Independente ou não, assim, de direitos autorais, cara, deveriam liberar, né, galera, com outros nomes, igual fazem ali, igual tá aqui também, né, cara? No futebol, você vai jogar contra a galera, o pessoal já consegue montar o seu time ali em cima do Real Madrid, Paris Saint-Germain, mas, por exemplo, daí ficaria a opção da gente mesmo fazer a camiseta ali do Paris Saint-Germain, a gente mesmo mudar o nome, né? Mas não é possível, galera, então, pra você jogar um amistoso com os amigos aí, ó, apenas 26 times disponível. É, galera, complicado, hein, pessoal? Então, galera, vou dar a minha opinião em que que eu achei do futebol, né? Vou colocar um jogo aqui, ó, Manchester versus... Deixa eu ver um time famoso aqui. O duro é isso, né, cara, sem poder adicionar mais times, hein? Ah, vamos colocar aí São Paulo e Flamengo, né, que foi o jogo de ontem aí, que São Paulo jogou bem, mas não conseguiu fazer gol, né, galera? Complicado, né, irmão? São Paulo e Flamengo, hein? Tá aí o estádio do Morumbi. Olha aí, galera, essa apresentação eu achei legal. Lembrando que eu coloquei a narração do John Kabira, a narração do narrador japonês, beleza? Que eu gosto mais, galera. Mas, assim, dá pra colocar a nacional também, hein? E, galera, ó, lembrando, pessoal, que tá rolando um sorteio da rifa do Playstation 5 que eu tô fazendo aqui no canal, hein? Aproveitem, galera, que o Playstation 5 tá pra aumentar o preço aí e talvez esse ano vai ser difícil a galera conseguir comprar um Playstation 5. Então, apenas R$60,00 o número, hein, galera? Não perca aí, quem tiver interesse, o meu contato tá na descrição aí. Vamos lá, galera, olha aqui, ó, eu tava curioso, ó, se os times estavam atualizados, mas não, galera. Olha aí, acho que não vai ter jogadores atualizados aqui, não, cara. Até no outro ainda tinha, tava o Pablo ainda no São Paulo, o Daniel Alves. Mas olha aqui, ó, nossa, cara, que decepção isso aqui, mano. Olha aí, galera, o nome dos times, ó. Raquel, Xan, tinha nada a ver, cara. Ó, o Flamengo ainda tá atualizado, ó, mais ou menos atualizado. Tá faltando o Gabigol, acho que o Gabigol tá na reserva ali. Pedro também tá na reserva. Mas ainda tá faltando ali o Avidal. Rodrigo Caio tá errado ali, tá na reserva também. Então tá aqui, galera, ó, o time do Flamengo tá mais ou menos atualizado. Já o de São Paulo, cara, não tem nenhum jogador licenciado, galera. Brincadeira, viu, cara? É sacanagem, ó. Vou jogar uma partidinha, pessoal. Eu já joguei, já testei. Melhorou, acho que 90% em relação ao lançamento, né, cara? O lançamento era injogável, galera. Olha aí, ó. Toque de bola tá excelente. Olha aí. Tá bem fluido, galera. Mas ainda tá longe de ser um FIFA 2022, galera. O FIFA 2022 ainda tá melhor. E o E-Football 2021, cara. Que era um futebol excelente. Que era pra comando e ter continuado. Porém, esse aqui é outro motor gráfico, é outro jogo, né? Então não dá pra gente ficar comparando. Tem algumas melhorias aqui que é melhor que o PES 2021. E ambos, né, galera? É uma coisa... Tem algumas coisas melhores aqui que o PES 2021. E o PES 2021 tem muitas coisas melhores. Principalmente na jogabilidade, né? O que eu gostei, galera, do estádio aqui. Tá bem melhor que o do PES 2021. Ah, e o pessoal que tem PS4, galera. Infelizmente, o futebol ficou horrível no PS4, viu? Esse futebol que é pra nova geração mesmo. Eles já fizeram com o Mangini, que é o 1 e o 5. Que é feito pra nova geração mesmo. Não tem jeito, cara. Então, infelizmente, ficou bem lento, galera. Testei no PS4, ele ficou lento. O gráfico bem tosco. A jogabilidade também não ficou legal, cara. Então, eu recomendo vocês jogarem esse futebol apenas PS5, Xbox Series S. Ficou legal também. O amigo meu testou. Ah, já levei gol. Até aqui o São Paulo termina. Mas eu esperava mais, viu, galera? Infelizmente, cara, o futebol de hoje em dia vem perdendo bastante, assim, a essência, né, cara? Aquela diversão que a gente tinha na época que a gente jogava no PS2, PS1. Vamos lá, jogar com esses jogadores desconhecidos. Nem o Luciano tá aqui, cara. Nem o Caleri, meu. Aí fica difícil. O Flamengo já é bom. Eles ficam colocando os jogadores todos desconhecidos. Pelo menos modificassem um pouquinho, né? Deixassem o rosto igual dos caras. E modificassem os nomes, né? Sei lá. Ó o cara, é a camisa nova ali, ó. Nossa. Que monte, né? É, galera. Foi lançado o futebol no 1.023 aí. Atualização, acho que foi 9 gigas e meio. Nossa. Comenta aí, galera. O que vocês acham desses novos futebol aí? FIFA 22. O FIFA... Ó, galera, eu sempre falei do FIFA, cara. O que eu não gosto do FIFA, meu, é que, tipo assim, tem muitos bugs. E também, o que acontece, cara? O chute a gol, cara. O chute a gol, eu acho muito artificial do FIFA, cara. Ainda não conseguiu ficar legal no gol do PES, viu, galera? Mas os divers do FIFA são sensacionais. A única coisa que eu acho meio chata, né? O cara que, às vezes, não tem tanta habilidade, é um zagueiro. Às vezes, o cara consegue ir com o zagueiro, ou com o goleiro, né? Fazer o gol, né, meu? Ir de branco todo mundo e fazer o gol. Isso aí, eu acho que eles já melhoraram. Alguma coisa, eles deixaram um pouquinho mais lento agora, os zagueiros, né, meu? Antigamente, você saia com o zagueiro, ali, saia de branco no mundo e fazia o gol, né? Olha lá, empate aí, galera. Olha aí, galera. Tá bem fluido, cara. Tá gostoso jogar. Vou falar pra vocês. É o que eu falo. Faltou ali você ter a opção de jogar coquetinho, jogar uma, né, um... Eu sei que não tá licenciado, né, a Champions League, mas, sei lá, fazer uma simulação de uma Champions League ali, ficaria bacana pra caramba, mano. Ó, o Luciano fez o gol. Luciano fake. Ah, galera, agora tem a opção de você aumentar também o tempo, né? Antes era cinco minutos só. Se eu não me engano, eu deixei uma nova opção só pra ver. Eu acho que agora dá pra aumentar pra dez minutos, hein? Mas é isso aí, galera. Quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham, cara, desse novo sistema? Lembrando que o ano que vem também, aliás, esse ano é o último FIFA, a partir do ano que vem vai se chamar EA Sports, né? EA Futebol também. E vai acabar o nome FIFA, né? O FIFA não vai existir mais. Até por direitos naturais também, né? Que usam o nome da FIFA, da Federação de Esportes, né? De futebol. Então, e a tendência também, galera, é ser fruto play, cara. Ser gratuito aí. E você só pagar por por algum por alguns benefícios, né? Como liberar jogador, liberar ligas. Eu acho, cara, que eles deveriam ter cobrado aí uma taxa aí pra poder liberar todos os times, cara. A gente poder curtir aí, jogar uns amistosos com os amigos, né? O que vocês acham, galera? Comentem, eu quero ver o plano em vocês. Deixa eu voltar aqui agora, galera. Depois sair e encerrar a partida. Vamos lá. Escolher outro time aqui, vou ver se tem a opção. Aqui é os eventos, né? Você pode estar jogando online, ganhar prêmios. Eu também estou jogando um modo aqui, pessoal, que você vai comprando jogadores, né? Que é esse modo aqui, ó. Eu já estava jogando desde a... do outro futebol, né? Que é esse modo aqui, ó. Dream Team, pessoal. Olha aí. Aí você consegue jogar online enquanto a galera você vai acumulando ponto. Meu time está o Romário, está o Forlan, está o Pato também, Alexandre Pato, está o Iniesta. Então você vai comprando, acumulando moedas ali, você consegue contratar jogadores. É bem divertido, viu? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Corre, cara. Coloquei errado. É aqui mesmo. Então vamos lá, galera. Já que não tem para esse ser germão em Real Madrid, né? Que é o time mais... Que é o pessoal mais joga no FIFA aí, cara. Sei lá, né, galera. Deveria ter, né, cara? Para você poder escolher aqui jogar contra um amigo aí, sei lá, no modo Copa aí. É modo multiplayer, aliás, né? Local assim. Mas vamos lá, galera. Vamos pegar o Barcelona aqui, então. E pegar o... Barcelona contra o Milan. Cadê o Milan? Milan que tem o... Ibrahimovic. Vamos ver configurações aqui. Jogabilidade. Aqui, galera, dá para você aumentar também a velocidade, ó. Velocidade do jogo. E quem acha... Quem acha lento o jogo, né? Você pode aumentar a velocidade. Tela da partida para você tirar aqueles ícones. E eu deixo assim, né, galera? Alguém... Pode ser que vocês gostem e deixem embaixo aquela... Um círculo embaixo do jogador. Eu já não gosto, cara. Regras. Cinco minutos. Olha aqui, galera. Você consegue alterar agora o máximo de dez minutos mesmo. Mas já está bom, né, pessoal? Que é o tempo normal que a gente sempre jogamos, né? Dez minutos. Agora você jogar a partir de cinco minutos acaba muito rápido, cara. Então já melhorou bastante isso aí. Prorrogação também você pode colocar. Pênaltos também. Ligado. Números de substituições, ó. Ó. Até seis. E a bola do e-football. Só tem uma bola, galera. Não tem outra bola para pôr, não. Cara, sacanagem, né, cara? Puxa, ô, Konami. Vamos, Konami. Konami, acorda, Konami. A Konami, galera, tinha tudo, meu, para trazer os jogadores de volta, cara. Desde o pé de 2020, aí, foi lançado. O futebol estava bem equilibrado, estava bem legal a jogabilidade, gráfico. 2021 também bombou, né, com aquela atualização. Cesson lá, né? Update. E depois vai, galera. Mudou, modificou o jogo completamente aí em game, só que lançou um jogo, assim, praticamente inacabável, né? Um jogo, assim, que não estava pronto ainda. E foi, jogou para o consumidor ali e tal. Konami, não faça isso, Konami. Assim, você acaba perdendo os poucos admiradores que vocês têm ainda, cara. Os poucos, assim... Poucos não, né, galera? São milhões. Estou falando, assim, em vista do FIFA, muita gente migrou para o FIFA, cara. Então, tem muitos, assim, que curtem, né, cara? Que quer jogar PES. Tem muita gente que fala que não vai jogar mais. Por exemplo, acabou o online do PES 2021. Foi encerrado, né, essa semana. Então, muita gente falou que vai voltar a jogar os futebols antigos, entendeu? Por não ter uma opção. Então, Konami, o que a gente queria? Nós, jogadores, fãs da franquia aí. A gente gostaria do futebol, cara, que tivesse todos, né, os times, nem que se fosse, assim, com o nome fake ali, né, cara? A característica dos jogadores. Pode até mudar. Põe o Neymar ali, põe um outro nome. Naimor, sei lá. Escreve alguma coisa, né? Pelo menos para a gente saber que é ele. A gente modifica o nome lá e já era. Mas fazer o que, né, galera? Infelizmente, só tem no outro modo, né? Modo carreira para você poder contratar os jogadores ali. Daí você vai ter Neymar, Mbappé, Messi. Vai ter todos os jogadores, né? Mas é isso aí, galera. É isso aí que eu... Minha opinião aí sobre esse futebol, né? Olha aí, galera. Futebol promissor, pessoal. Quem sabe aí 2024, 2025, esse futebol, conforme ele está passando o tempo, eu vi que eles estão fazendo bastante melhorias. Pode ser que ainda há esperança, né? Desse futebol ainda se tornar melhor. Mas, por enquanto, está muito, muito fraco ainda. Olha aí, galera. Vou mostrar para vocês só o comecinho aqui, ó. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Vou mostrar para vocês só o comecinho aqui, ó. Agora que estamos na Espanha, né? Você vê que o alto-falante fala espanhol. Olha aí, cara. Olha, galera. Como vocês... Você vê que melhorou já a velocidade, ó. Ó. Eu prefiro jogar assim, nessa música aqui mesmo. Já fiz o gol! Lewandowski! Lewandowski está no... Ó. Está no Barcelona já, hein, galera? Lewandowski! Vamos ver. Fico para vocês, cara. Fico com bastante carinho aí. E, infelizmente, né, galera? Vamos jogando. É o que tem para hoje, né? Esse futebol. E torcer para que a Konami melhore aí, cara. Porque eu também jogo Fifa, galera. Mas confesso para vocês, cara. Eu estou enraizado no futebol, né? Da Konami. Desde a época de Super Nintendo, PS1, PlayStation 2. E por aí vai, né, galera? PlayStation 3 também, PlayStation 4. E agora estou jogando no PS5 aí, no futebol, né, cara? E a gente torcer para que melhore cada vez mais aí. Para que tenha um futebol, assim, divertido e competitivo para todos nós. Beleza, galera? Essa foi a minha opinião aí. Espero que vocês curtam. Quem curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e faça um comentário aí, galera. O que vocês acham desse e-futebol 2023, beleza? Vou ficando por aqui. Falou, até a próxima. Abraços e tchau!